Oi gente, eu tô gravando já vários vídeos assim pra me postar, entendeu? E hoje vou falar pra você desse protetor solar da Odorata Cosmético Que eu amei demais gente, é tão bom, muito gostoso mesmo Muito bom, olha só, ele tem um cheirinho Ai, um cheirinho gostoso demais, muito bom Ele não deixa oleosidade gente, é top mesmo Ele é Oi Free, bem gostoso Esse protetor solar da linha Sumer Die Sumer Die, acho que é assim Da Odorata Cosmético Perfeito, perfeito demais gente Ele tem FPS 30 e UVA10, tá? UVA10 Protetor solar facial, Oi Free Previne o fotoenvelhecimento e a 50g Super aprovado, eu me apaixonei por esse protetor Esse aqui é o Facial 30, muito bom mesmo Aprovadíssimo, Odorata com a linha de protetor solar, top demais E não é oleosidade, porque você vê Tem produtos aí de marcas que diz, não é oleoso E quando você coloca no rosto, gente Você vê aquele rosto melecado, aquilo bem brilhoso Bem, bem melecado mesmo Um horror, odeio quando alguém Quando você, quando eu coloco Até quando eu compro alguma coisa assim Algum protetor solar de outras marcas assim Que eu não gostava E meu rosto ficava aquilo oleoso Parecendo que eu coloquei óleo na cara Gente, odeio protetor solar Assim, esse me surpreendeu Minha pele está sequinha, sequinha A beludada, muito bom mesmo Super recomendo, beijão Galera, até o próximo vídeo Falando de produtos Quem sabe estarei falando de outra marca Ou de outros produtos também Que vocês querem E se você quer indicar algum produto pra mim Deixa nos comentários Que eu adoro Produtos novos, tá? Deixa no comentário Quem sabe eu não compro E falo pra você o que eu achei dele Deixa no comentário aí Até o próximo vídeo, gente E podem indicar pra mim o produto Tchau, tchau